Artesão de Niterói e São Gonçalo. Quero te apresentar a Loja Colaborativa de Artesanato de Niterói. A loja, ela funciona como um espaço coletivo, onde são comercializados diretamente os seus produtos e de outros artesãos. Seu produto fica exposto todos os dias, o que te dará mais tempo e liberdade para criar outros produtos e se dedicar a outros projetos. Se você se interessou pela nossa loja, venha fazer essa parceria e conhecer nosso espaço. Faça uma avaliação de nosso perfil de consumidores, observe o perfil dos expositores, venha conversar com quem já participa. Estamos na Rua Coronel, Gomes Machado, 122, em frente a Casa e Vídeo, no centro de Niterói. Telefone e zap para contatos e horário de funcionamento aqui embaixo. Estou te aguardando, hein?